Apertar aí a marcação, bola com o Júlio Zanotto, fez um lindo drible, chegou na linha de fundo, cruzamento de letra, golaço, gol do Carlos Barbosa, Mitiuê, que golaço, e tudo começou na jogada do Júlio Zanotto, o cruzamento de letra, mandou para o fundo da rede, o Mitiuê, de novo para você acompanhar. Essa vale a pena ver por vários ângulos, 1x0 o Carlos Barbosa, Marcelo Rodrigues. A única possibilidade de saída do clube é para um convite de Carlos Barbosa, então é impressionante. Olha só a jogadaça, gol do Carlos Barbosa, Marlon, Marlon é o nome dele, camisa número 7, espetáculo. Olha como ele passa e faz o drible, leva a bola para o meio, chama a marcação e bate firme, bate muito forte para o fundo do gol. É o segundo gol do Carlos Barbosa, 2x0 em cima do Atlântico, Erechim. Mas tá bom, Marcelo. Isso facilita muito para quem é pivô, o jogador tem que se afastar um pouco, olha lá. E o toque de cabeça, Gé, gol do Atlântico! Resposta rápida, é assim que se faz em clássico. E ele dança também para mostrar que tá tudo bem, que ainda existe tempo para a reação. De careca, para Gé, por cima do goleiro Jean Wolverine. Jogada trabalhada, jogada ensaiada isso aí, hein? Bem bacana também. A gente tava falando do outro gol e acabou de acontecer o do Gé também. Ainda acreditando no empate. Tem ali o café mais atrás. E é o café que vem para a cobrança. Café para o gol! Gol! Do Atlântico! E é o gol de empate no clássico do Futsal Gaúcho. Tá tudo igual, 2x2, café! E ele bateu no espaço que existia, ó. Entre a marcação e o goleiro. O Jean nem viu a cor da bola. Linda falta do café. Sensacional. Pesque na bola. Partiu. Ajeitou. Vem a cobrança. Rasteirinha no vão da perna! Gol! Do Carlos Barbosa! João Sala! Colocando de novo o time da casa na frente. 3x2! E ali, ó, você vai rever. A bola foi passando, desviou em cima do Keké. E aí, matou o Careca, ó. No vão das pernas do Careca. 3x2! E o Carlos Barbosa está na frente de novo, Marcelo Rodrigues. Está na frente de novo o João Sala, que é impressionante. É um goleiraço também. Agora o giro ali do Lucas para bater em cima da marcação. E já temos o goleiro. Linha! Gol! Do Carlos Barbosa! Bruno Souza bateu de longe. Bruno Souza bateu sem goleiro. Bruno Souza fez 4x2. Olha como ele pega a sobra de longe, da sua quadra. E esse é o risco de você usar o goleiro Linha. Ou você faz, ou você leva. Vai acabar a partida. Roubada de bola. Não tem goleiro! Não tem goleiro! Gol! É do Carlos Barbosa! Darlan! Fecha o jogo! Fecha o placar em 5x2. Roubada de bola no meio da quadra. E o chute tranquilo. Para decretar a liderança do Carlos Barbosa na penúltima rodada. E para decretar a vitória do time jogando em casa no clássico do futsal gaúcho. Darlan!